Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo, né? Afinal, hoje aí teve atualização massiva da versão 15.40. E pra começar, então, eu quero falar de três novos conjuntos de itens que hoje foram encontrados nos arquivos, só que os itens, né, no momento estão encriptados, mesmo assim foi vazado o nome desses conjuntos. Olhem só, de acordo com o Leaker China, dois desses conjuntos são de caçadores, né, que vão ser lançados aí na temporada, ou seja, provavelmente envolvendo parceria, mas outro conjunto, digamos que, aleatório. E olhem só os nomes, um conjunto se chama Bike Cat, o outro Tony Tripp e o outro Acute Panic. Acho que é assim que se fala o nome aí dos conjuntos. Só que o detalhe mais importante desse vazamento é que tem muitas pessoas comentando que o nome de um desses três conjuntos, agora eu não lembro qual que é, tem a ver com a minissérie WandaVision. Realmente, né, tem muitas pessoas falando sobre essa teoria de que um desses conjuntos, né, vai ter os personagens aí da série WandaVision. Pra quem não tá ligado, é uma série, né, que pertence à Disney Plus e tem, né, como personagens principais personagens da Marvel, a Feticeira Escarlate e também o Visão. Bom, até o momento eu não assisti nenhum episódio aí dessa minissérie, então eu não sei dizer, né, se de fato um desses conjuntos tem a ver, né, com a aí WandaVision, mas mesmo assim, como tem muitas pessoas falando sobre isso, eu acho importante falar sobre isso aqui no canal também. Então, se você gosta bastante aí da Feticeira Escarlate ou do Visão, né, fique ligado, pode ser que ainda nessa temporada vai ter uma parceira dessa minissérie, né, com o Fortnite e os personagens principais vão ser lançados. E, de certa forma, isso faria muito sentido, levando em conta que a Epic Games já fez, né, parceria com a Disney Plus e, claro, né, todo mundo sabe, já fez, né, uma parceria gigantesca com a Marvel. Na verdade, essa parceria está durando até hoje, né, porque muitos personagens ainda estão sendo lançados. Na temporada passada, muitos personagens, né, foram lançados, como o Geraldo tá sabendo, mas, enfim, né, no futuro eles também comentam que outros personagens vão ser lançados na que pertencem à Marvel. Então, quem sabe, os próximos a serem lançados vão ser, então, a Feticeira Escarlate e também o Visão. Eu tô na expectativa que algum dia o Homem-Aranha vai ser lançado, porque eu gosto demais do Homem-Aranha, mas, enfim, até um detalhe bem importante, claro, né, até o momento não é 100% confirmado que isso vai acontecer, mesmo assim, né, se você gostou bastante aí da minissérie Vandavision ou se você gosta, né, do personagem Visão, da Feticeira Escarlate, fique ligado, eles podem ser lançados a qualquer momento. Se tiver outra novidade a respeito disso, né, uma parada mais concreta, vou dizer assim, a respeito do assunto, eu vou atualizar vocês aqui no canal, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você gostaria que esses personagens fossem lançados ou não. E aproveitando aqui o assunto de itens, uma parada muito interessante é que hoje, né, como dá pra ver na tela, alguns itens foram atualizados e que vão ser lançados na loja aí ao longo dos próximos dias. Bom, eu não vou dizer, né, 100% que todos esses itens vão aparecer na loja nas próximas semanas, porque todo mundo tá ligado, né, que há duas atualizações atrás, a skin do Travis Scott foi atualizada, do Astrojack, e eles acabaram não voltando até o momento, mas, enfim, né, nessa atualização de hoje, todos esses itens foram atualizados nos arquivos, muitos deles, né, são itens novos que vão ser lançados, outros itens antigos que vão aparecer também, então, se você gosta muito de alguns itens que estão aparecendo na tela, já vai preparando os e-bucks na conta, a maior parte deles, com certeza, vai aparecer na loja nos próximos dias. E ainda assim, né, falando de itens, outra parada que eu achei legal comentar é sobre o Clube Fortnite. Olhem só o que a Games escreveu no Twitter a respeito de uma tela de carregamento completamente de graça aí nesse mês de fevereiro. Clã da Raposa Renascido Todos os proprietários do pacote do clube de fevereiro receberão a tela de carregamento Clã da Raposa Renascido. Fique de olho nos seus presentes nas próximas 24 horas. Então, se você, né, tem aí o clube desse mês, fique ligado, você vai receber na sua conta nas próximas 24 horas essa tela de carregamento que eu, sinceramente, achei muito bonita mesmo. E uma parada muito legal que hoje foi anunciada pela Epic Games é que vai ter um festival de curtas já nesse sábado, e eu achei muito legal mesmo, porque eu sou muito fã de curtas, eu gosto bastante, e eu tenho certeza que muitas pessoas gostam também, e vai acontecer, né, claro, no modo Festa Royale. Olhem só o que eles colocaram nessa matéria. Venha ao Festival de Cinema Curta Night. Assista a curtas na Festa Royale do jogo. Teremos um festival de cinema. A partir do dia 20 de fevereiro, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, ou seja, já nesse sábado, junte-se a outros jogadores de todo o mundo para a Fortnite Apresenta Festival de Cinema Curta Night. O evento segue até o dia 21 de fevereiro, às 4 horas da tarde, ou seja, vai durar exatamente 24 horas, e traz curtas animadas de sucesso para o cinema do modo Festa Royale. Pegue um balde de pipoca, entre sozinho ou com amigos, e curta uns curtas. Resumo, os curtas animados da Curta Night vêm de todo o mundo. Alguns deles foram até indicados ao Oscar de melhor curta-metragem de animação, ou seja, com certeza, não vai faltar qualidade. A série de curtas dura cerca de 30 minutos no total, e ela se repete sem parar por 24 horas. Os jogadores também terão a opção de assistir ao Curta Night no Battle Royale normal, através do Picture in Picture, disponível no início do Curta Night e a cada 2 horas depois do início. E ali eles falam também a respeito de um novo gesto que vai ser lançado na loja. Lanches disponíveis Pipoca Gigante. Sente-se e relaxe e coma um montão de pipoca enquanto assiste ao festival. O novo gesto Pipoca Gigante ficará disponível na loja de itens a partir da noite anterior ao Curta Night, no dia 19, ou seja, na sexta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. O balde é tão grande que você vai precisar se sentar para comer. E o gesto é esse que eu vou colocar agora na tela para vocês. Conferem só. Então se você gostou do gesto, já vai preparando os e-bugs, ele vai ser lançado sexta-feira à noite. E no final eles falam a respeito das legendas e também criação de conteúdo. Será possível assistir aos curtas que têm diálogo com legendas no seu idioma de preferência. Se quiser assistir com legendas, não esqueça de habilitar legendas na configuração de áudio. Então se você vai assistir aos curtas em inglês e outra língua, é bom, é claro, você habilitar as legendas em português. E um aviso aos criadores de conteúdo. Assim como em um cinema normal, não é permitido gravar os filmes durante o evento Curta Night. Em vez disso, convide seus fãs a comparecerem ao vivo. Qualquer transmissão ou vod desses filmes na Festa Royale ou pelo Picture-in-Picture serão ocultados em respeito às normas de proteção de conteúdo. Então você não vai poder postar vídeo no YouTube, tá ligado, e tudo mais. Apenas, né, você vai poder participar e tudo dentro do jogo. É melhor você não gravar para você não ter problemas ainda com questão de direitos autorais e tudo mais. Então tá aí um mini-evento, né, vou dizer assim, que foi anunciado pela Epic. Vai acontecer sábado no modo Festa Royale. Vai até domingo, né, vários curtas vão passar no telão de cinema. Como eu disse antes, eu pelo menos gosto muito de curtas, eu vou tentar acompanhar, né, o que eu consegui. E claro, né, se você gosta bastante de curtas, tenho certeza que você gostou dessa novidade também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostaria ou não de uma parceria do jogo, né, com a série Wandavision. Quem sabe, né, muito em breve vai ser lançado na loja, como a galera tá falando, a skin da Feticeira Escarlate e também do Visão. Por enquanto, claro, nada sempre sendo confirmado. Mesmo assim, comenta a sua opinião a respeito desse assunto bem interessante. Afinal, esses personagens eu sei que muita gente gosta também. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E um amigo teu, né, que gosta muito aí de curtas, tenho certeza que vai gostar de ficar sabendo dessa novidade. Que nesse final de semana, vários curtas vão passar no modo Festa Royale pra ele poder, né, acompanhar também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! E aí Obrigado.